Fala galera medonha! Beleza? Esse é o primeiro jogo indie que eu estou trazendo no meu canal. Eu achei ele num site chamado Gamejolt.com E pelo que eu entendi ele é uma versão do Pacman From Hell. Bom, sempre um grande fã de Pacman e estou aqui para conferir essa novidade para vocês. Não sei quantas fazes tem, não sei se é bom, não sei se é ruim, vamos descobrir juntos. A movimentação é bem básica. Bom, é um jogo do Pacman. Se eu entendi bem na descrição é como se eu fosse um fantasma na verdade. E o Pacman fosse o inimigo, algo do tipo. Vamos ver, vamos avançando. Shift corre. Tá, aqui tem uma bolinha. Opa! O Pacman! Que foda, muito bom! Música do Psy ainda. Muito bom! Ah, que irado! Olha, vai morrer, morre, morre bola! Morre bola! Morre, morre! Aí! Morre bola! Caraca, que irado! Opa, ah, quando acaba a bola Eu acho que a gente Não enxerga, não sei se a gente fica vulnerável Ah, muito Opa, opa da mãe Opa E aí Ah, bacana Ele não se come e a gente morre, bacana Vamos ver, acho que o objetivo Deve ser pegar as bolinhas aqui Eu vi Na introdução do jogo tinha uma chave Vamos pegar a bolinha azul e vamos dar Bala Vem, 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 vem Cadê a bolinha? Vem Pac-Man Vem Vem, vem Vem, vem Vamos catar Pac-Man agora É Toma, 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 toma Filha da puta E lá vamos nós de novo Vamos lá Vamos procurar a bolinha azul Cadê a bolinha azul? Tá aí Cadê? Cadê? Vem Vem Vem, morre gordinho Morre gordinho É Galera Pra quem não sabe Eu sou gordo na vida real Então, né Não viaja Bora lá, bora lá Aí Aqui tá a porta Morre, 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 morre 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 Morre, 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 morre Corre, corre, corre corre Correu, corre Vamos lá Vamos achar uma bolinha azul Uma bolinha azul Cadê? Cadê? Só catar a bolinha azul e já era O que tem aqui no meio? É... Opa! Ai! Filha da mãe! Filha da mãe! Morreu! Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. O Pac-Man é bem rápido, hein? Aqui tem uma porta. Acha a chave para abrir. Bom, ali deve ser o final da primeira fase. Vamos lá, pessoal. Bora lá. Bora, Psy! Sai dando tiro. É... Vamos lá, vamos lá. Cadê a bola? Vem, bola. Vem, vem. Bora, bora, bora. Muito bom, muito bom. Agora sim. Vem, vem, vem. Bora. Aqui tem que passar para o outro lado. Vamos ver. Bom, tem que achar uma chave. Sei lá eu, aonde tem uma chave. O som do jogo é muito alto, galera. Eu recomendo abaixar quando começar a jogar. Vamos ver aqui... O que que temos aqui? O jogo... O jogo... Quando não tem... Quando não tem a bola azul... Azul, na verdade... Vermelha, né? Bem daltônico, bem idiota. Quando não tem a bola azul, o som é sinistro. É... Versão... Pesadelo do Pac-Man. Onde é que está a chave? Está desse lado? Está do outro? Ali eu vou voltar. Será que é pelo meio aqui? Acho que é pelo meio, hein? Não... Não... Aqui no meio... Bom... Deve ser do outro lado. Esse aqui é a porta. A loja. Opa! Chave. Yeah. Bora, bora. Voltar. Não sei se o jogo não... Não muda o mapa. Vamos ver. Aqui... F. F. Abri. Foi? Aí! Já era! Feito! Parabéns! Obrigado por ter jogado. Espero que vocês tenham... Gostado. E que jogue de novo. Espero para uma nova versão. É isso aí, galera. É um jogo indie. Tem uma versão. Mas está valendo muito a pena. É muito legal mesmo. Vou deixar o link da... Download logo abaixo. Quem tiver interesse é só clicar no link e fazer o download. Galera, se curtiu, deixe aquele like. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E se tiver qualquer dica de novo jogo, jogo indie, deixe aí a sugestão. Abraço! Valeu!